Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um programa Além das Letras. E agora, de cenário novo. Vocês já ouviram falar de uma boneca chamada Matryoshka? É assim mesmo que fala, Matryoshka. O nome dessa boneca vem da Rússia, porque ela é uma boneca russa. E ela tem uma característica bem divertida. É uma boneca, que dentro dela tem outra boneca e outra boneca. E por que eu estou falando dessa boneca? Porque bem parecidas com essa boneca são as palavras. Dentro delas tem outras palavras e podem ter outras palavras. E por isso que nesse programa nós vamos brincar de desvendar quais as palavras que tem dentro de outras palavras. Assim como as Matryoshka, que tem uma boneca dentro de uma boneca. Uma palavra pode ter outra palavra dentro. Então, eu separei alguns desafios. Vejam que interessante. Dentro da palavra palavra, existe lavra, que é de lavrar a terra. Vamos brincar? E aí estão as bonecas. São quatro desafios. Vamos ao desafio número um. Qual será a palavra que existe dentro da palavra luva? Dentro da palavra luva, nós encontramos uva. Uva. Vamos para o próximo desafio. Desafio número dois. O desafio número dois é sobre a palavra limão. Qual será a palavra que existe dentro da palavra limão? Dentro da palavra limão, temos a palavra mão. Limão. Mão. Desafio número três. Agora, a palavra é repolho. Repolho. A palavra que existe dentro da palavra repolho é a palavra olho. Olho. Desafio número quatro. A palavra agora é cebola. Cebola. Esse desafio é um pouquinho diferente porque a palavra que está escondida dentro da palavra cebola se pronuncia de uma outra forma. Se diz de uma outra forma. Então, vamos ver. Cebola. Bola. Cebola. Bola. Como que você foi nos desafios? Acertou muitas palavras? Descobriu palavras novas? Não sabia que dentro de uma palavra tinha outra palavra? Eu tenho certeza que agora você vai olhar sempre para uma palavra bem desconfiado ou desconfiada se dentro dela não tem outra palavra. Ah, muito bem. Eu amei esse programa e já está chegando ao final. Mas eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto